Quem olhar essas duas fotografias vai dizer que esses dois sapinhos são de espécies diferentes. Só um tem a barriga bem amarela, o outro tem a barriga bem laranja e, de fato, os cientistas por décadas os consideraram espécies diferentes e, inclusive, seguem considerando, apesar do seguinte. A espécie amarela ocorre principalmente no sudeste da Europa, uma grande região. França, parte da Alemanha, Itália, Grécia, os bálticos, já a espécie laranja, de barriga laranja, mais no nordeste da Europa, na Rússia, mais do leste europeu. E o que acontece? Tem uma região de contato entre as duas espécies e tem uma zona de hibridação. O que é isso? Aqui os laranjas cruzam com os amarelos e geram descendentes férteis. Nessa hora, quem aprendeu o conceito biológico de espécie se indigna. Mas não é a mesma espécie então, professor, porque eles estão cruzando. Por que uma pessoa tem essa reação sem-depressiva? Porque aprendeu que, segundo o conceito biológico, duas espécies, para serem consideradas diferentes, tem que estar em isolamento reprodutivo. E se você tem uma zona híbrida em que as duas estão cruzando, o isolamento reprodutivo não é total. Mas vamos combinar que é quase total. Porque como aqui não ocorre o sapo de barriga laranja, meu, aqui é só amarelo versus amarelo. E a mesma coisa aqui, onde é só laranja versus laranja. Segundo os cientistas, apesar de ter um fluxo gênico aqui entre laranja e amarelo, porque aqui eles se cruzam, esse fluxo gênico é tão pequenininho, ele é tão insignificante, que ele não é suficiente para fazer com que os do lado de cá comecem a ficar alaranjados, nem para fazer com que os do lado de cá comecem a ficar amarelados. O isolamento reprodutivo, ele não é total, mas é quase total, ok? Até porque, na prática, os cientistas não usam muito o conceito biológico de espécie, porque é muito difícil, na prática, não ficar botando os bichinhos para cruzar para ver se vai dar certo ou não. Esse conceito é mais teórico. Na prática, os cientistas classificam as espécies principalmente baseado em características fenotípicas, como, por exemplo, a cor da barriga. Esse é um exemplo de uma espécie que foi se transformando em duas. Então, originalmente, esses dois sapos provavelmente eram de uma mesma espécie só por um tipo de espécieção chamada de espécieção parapátrica. O que é a parapátrica? A parapátrica começa com uma espécie que foi o ancestral desses sapos, que ocorre uma ampla distribuição geográfica. Essa bolinha verde equivale a toda essa extensão do continente europeu. Em espécies assim, o que acaba acontecendo? É normal acontecer uma diversificação gradual. Ou seja, esses daqui começaram a ficar amarelos, porque um deve ter sofrido uma mutação, e amarelo deu certo aqui, foi aumentando a frequência disso para o seleção natural. Beleza, ficou tudo no amarelo aqui. E o mesmo aconteceu aqui, só que para o mutante de cor laranja. É super normal quando uma espécie tem uma distribuição geográfica ampla dessas, ter isso aí. Por exemplo, agora um momento vocal. Aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente escuta os quero-queros, olha eu imitando, a gente escuta aquele padrão, né? Agora, uma vez, quando eu fui no Chile, ou seja, entre aqui e Santiago do Chile, tem a cordilheira dos Andres, meu, quando eu escutei os quero-queros de lá, era assim, ó. Tipo assim, visivelmente, gritava diferente. Então é um exemplo, é uma característica que feriu dos quero-queros de lá para os daqui, esse canto. Nem por isso a gente já diz que eles são de espécies diferentes. Mas o canto deles já é diferente, já muda dependendo da época geográfica. Porque elas são bem comuns para pássaros, né? Então, assim como a cor desse sapo mudou, daqui a pouco o canto dos amarelos aqui é diferente do canto dos laranjas daqui. E outras características entre eles são diferentes. Visivelmente, eles estão em processo de especiação, mesmo que não haja um isolamento geográfico clássico, né? O que é característico da espécie de São Parapátrica, viu? Não ter isolamento geográfico. Mas essa zona de hibridação acabou se formando, por quê? Porque essa diversificação gradual leva a uma polarização, né? Parece política do Brasil, mas não é. Por quê? Porque aqui ficou só amarelos, aqui ficou só laranja, e aqui é o ponto em que os amarelos e laranjas se encostam, se cruzam. Essa zona híbrida pode ou não conduzir a formação de duas espécies. Quando é que se considera que ela conduz a formação de duas espécies? Aí tem que pensar se os híbridos resultantes desse cruzamento vão sair viáveis ou inviáveis. Se a maioria dos híbridos sai viáveis, o que acontece? É porque segue o fluxo gênico aqui nessa região. E aí a consumação do processo de especiação, segundo o conceito biológico, ainda está meio longe. Apesar disso, né, vale lembrar, os cientistas continuaram considerando essas duas espécies diferentes porque elas têm muitas características distintas e o fluxo gênico, apesar de existir, não é muito grande. Como é que isso poderia ficar ainda mais drástico? Se alguns híbridos entre amarelo e laranja começarem a sair viáveis, o que acontece? A seleção natural tende a excluir os sapos que procuram como parceiro aqueles de outra cor. E assim, tu vai ter cada vez menos sapos procurando parceiros de outra cor. Por quê? Porque os filhos deles sempre dão errados, então esses genes vão acabar sendo excluídos. Tipo assim, genes que te induzem a escolher sapos de outra cor vão ser genes que vão ser passados para um filho que não transa. E aí esses genes vão ser passados adiante e vão acabar. Os genes de quem tem o comportamento de só transar com sapos da mesma cor vão ser passados para filhos viáveis e aí vão se manter. Então, o aumento da quantidade de híbridos inviáveis pode fazer com que cada vez menos haja fluxo gênico entre amarelo e laranja, o que acabe consumando a formação de duas espécies. Esse é um modelo de especiação parapátrica que não tem isolamento geográfico, mas que ocorre em espécies que têm uma ampla distribuição geográfica em que os indivíduos de duas extremos da distribuição geográfica começam a se diferenciar de tal maneira que poderia se considerar que começam a se diferenciar primeiro em subespécies, essas subespécies ainda hibridizam numa área, mas depois esse mecanismo que eu expliquei aqui embaixo poderia conduzir à separação total, certo? É o modelo mais raro de especiação, porque é normal esse fluxo gênico aqui manter as espécies cruzando por bastante tempo, mas é um modelo de especiação raro, cai em provas e acho que o mais importante é colocar. Também não exige isolamento geográfico.